Natália liga para Verônica para saber onde está Benjamin e o filho de Andréia. Ela em troca pede toda a fortuna de Natália. Vicente liga para Natália e diz que o filho de Andréia está bem e revela que Constância está viva. Natália fica chocada, pois faz o mês que enterraram Constância. Vicente diz que Benjamin não está ali e Constância também não sabe onde ele está. Nesse momento a polícia chega e Vicente lhe passa as informações. Olga continua a ameaçar o pobre Benjamin. Natália conta a Salma que encontraram seu neto e corre para o banco. Elias tenta fugir e diz a Mário que ele é um traidor. Elias atira em Mário, mas Omar entra na frente e é acertado. Omar cai no chão desmaiado. Elias pensa que matou seu filho. Elias então se mata e Mário tenta socorrer Omar. Omar está com um colete à prova de balas. Ele acorda e vê que seu pai Elias morreu. A polícia chega e prende Constância. Vicente pega o bebê em seus braços para levá-lo até a sua verdadeira mãe. Constância é presa por sequestro. Tereza está na sala de espera esperando notícias de Cláudio. Fernanda chega para dar notícia que houve complicações e Cláudio não resistiu à cirurgia. Tereza coitada chora e Fernanda consola. Natália vai até o banco e passa toda a sua fortuna para a conta de Verônica. Verônica comemora. Tereza chora e se despede de Cláudio. Vicente devolve o bebê de Andréia. Andréia o agradece e Regina o abraça. Logo depois Andréia também. Adriano chega bem na hora e olha atrás da parede. Vicente abraça as meninas e afirma que eles são uma família. Adriano fica furioso. Salma conta que Natália foi atrás de Benjamin. E quando Vicente diz que vai atrás de Natália, Adriano furioso diz que ele não vai ficar com sua família e o chama de morto de fome. Natália e todos os amigos do bairro vão para o lugar onde Olga mantém Benjamin. Olga não deixa ninguém se aproximar do menino. Benjamin abre sua blusa e mostra os explosivos. Todos ficam chocados. O menino chora e Natália pede que ele fique tranquilo. Enquanto isso, na casa de Adriano, Vicente conseguiu resgatar o bebê de Andréia. E Regina diz ao pai que Vicente vale mais que ele. Ela gostaria muito que seu pai fosse assim. Adriano expulsa Regina de sua casa, já que tanto a incomoda ter um pai como ele. Regina diz que vai e Andréia afirma a Adriano que ela aprendeu que a maior fortuna na vida é o amor. Adriano então expulsa as duas. Olga ameaça apertar o botão e afirma que se ela fizer isso, todos vão morrer. Natália pergunta o que Olga quer para acabar com essa loucura. Olga, surtada, diz que quer que ela se vá. Todos então vão embora, mas Natália permanece ali. Ela suplica a Olga. Natália fica do lado de Benjamin e tranquiliza o pobre menino. Vicente liga para Natália, mas ela não atende. Vicente recebe uma ligação informando-o da loucura que Olga está fazendo. Adriano abre seu cofre para pegar todo o dinheiro para fugir e descobre que os papéis não estão lá. Adriano descobre também que todo o dinheiro da conta foi retirado e pensa que foi Natália, pois só ela poderia pegar o dinheiro. Adriano abre seu cofre para pegar todo o dinheiro. Adriano abre seu cofre para pegar todo o dinheiro.